Música Queridos irmãos, a paz do Senhor. Chegamos a mais uma aula do Simpósio de Doutrinas Bíblicas da nossa Igreja Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco. Hoje estaremos falando sobre os milagres de curas. Vamos juntos aprender mais da Palavra de Deus com este tema tão pertinente nos dias atuais. Vamos orar para iniciar este programa. Eterno Pai, Soberano Deus, neste momento te pedimos as tuas bênçãos, tua misericórdia sobre nossa vida, que o Senhor possa encher a nossa vida de graça para tratarmos deste assunto, Senhor, que com certeza falará muito aos nossos corações. Assim te louvamos e te pedimos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Milagres de cura, esse é o tema de hoje. Com certeza, Deus falará ao teu coração e Ele pode trazer à tua vida um milagre de cura. Música Meus queridos irmãos, como dissemos, estaremos hoje analisando mais uma lição do simpósio de doutrinas bíblicas deste ano de 2022, com o tema Tempo de Milagre. Tenho aqui em minhas mãos a revista deste simpósio. Certamente você tem o seu exemplar. Creio que vamos testemunhar muitos milagres durante estes dias. Será de bênçãos para as nossas vidas. Após estudarmos algumas lições, a lição de número 1, que tem por tema Milagres, um propósito divino. A lição de número 2, Milagres de provisão. A lição de número 3, Milagres na família. Hoje, estudaremos a lição com o seguinte tema, Milagres de cura. Para tanto, estamos aqui com os nossos convidados, convidados pelo nosso pastor para este programa, presbítero do nosso irmão, Jonatas Eder. Paz do senhor, irmão Jonatas. Paz do senhor, pastor Manassés. É um prazer cooperar com o nosso pastor e com o senhor nesta nova lição, na lição número 4 deste simpósio. Amém. Uma alegria muito grande recebê-lo aqui nesta oportunidade. Também estamos aqui com o presbítero do nosso irmão André Santos. Paz do senhor, irmão André. Paz do senhor, pastor. Agradecemos a Deus a oportunidade, ao nosso pastor presidente, a oportunidade de estarmos aqui comentando um pouco sobre esta lição. Amém. Vai ser um prazer estarmos juntos nesta oportunidade para cooperarmos com o pastor e aprendermos juntos sobre a lição de número 4 com o tema Milagres de cura. Queridos, nós vamos à nossa lição e o primeiro tópico da nossa lição tem com o tema Jesus declarou o seu poder sobre as doenças. Este primeiro tópico, nós temos três subtópicos. O primeiro, a cura é uma declaração da sua vontade. O segundo, a cura é uma declaração da sua misericórdia. E o terceiro, a cura é uma declaração da sua soberania. Presbítero Jonathan Zeder, nós sabemos que não existem limites para o poder de Deus. Glória a Deus. E tudo aquilo que ele quer, tudo o que ele quer executar, ele faz. E apenas com a sua palavra, o senhor em seu ministério terreno, ele executou vários milagres. Baseado na nossa lição, no primeiro tópico, eu queria que o senhor comentasse sobre a cura de acordo com a vontade divina. Amém. Glória a Deus por isso. É muito importante entender, e aí os nossos irmãos ouvintes que estão em casa, estão acompanhando com a lição também, isso é muito bom, entender que Jesus veio com esse propósito. O propósito do Senhor Jesus ao vir, isso baseado em Isaías 53, versos 4 e 5, é de que ele viria com esse poder para curar as pessoas. O texto bíblico é bem enfático, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. E voltando para Lucas 4, quando Jesus entra na sinagoga de Nazaré, onde ele fora criado, é dito que ele pega o livro do profeta Isaías, e naquele dia que ele pega o livro do profeta Isaías, ele procura o texto que exatamente apontava para isso, e diz que estava se cumprindo naqueles dias. E é interessante para o Espírito do André que quando o Senhor Jesus diz que vai operar esses milagres, o milagre de cura, ele está dizendo que a profecia de Isaías cumpre-se nele. Ele diz, olha, hoje se cumpriu em vossos ouvidos. E é interessante quando o pastor Manacê se pergunta, essa declaração de Jesus, ele declara que ele tem poder, alguns personagens da história bíblica vão procurar Jesus, e Jesus vai declarar para ele. E o primeiro exemplo que a gente pode trazer aqui é o de Marcos capítulo 1, se você tiver uma Bíblia, é muito importante que a gente abra ela agora, Marcos capítulo 1, versos 40 ao 45, que vai contar a história exatamente de um leproso. Não vai dar para a gente ler todos os textos, mas eu queria pelo menos, pastor, se o senhor permitir, ler os versículos de número 40 e 41. Veja o que diz a Bíblia. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, ele dizia, se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, verso 41, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse, quero ser limpo. Glória a Deus. É a beleza do poder de Deus. É interessante que, presbítero André, esse rapaz se apresenta diante de Jesus, ele tem uma enfermidade no seu corpo que o tira do meio social, o tira do meio do convívio familiar, o exclui da questão religiosa, mas não o exclui da fé. Ele continua portador de fé, não é? E ao ter essa fé, ele ouve falar de Jesus, com certeza, provavelmente viu algum milagre de Jesus. Ele disse, se o senhor quiser, eu posso ser curado. E Jesus queria, não é? É interessante essa fé reforçando a autoridade, não é, poxa? O presbítero André, os irmãos que nos assistem, a fé reforçando a autoridade de Jesus, não é? Porque ele vai até Cristo, ele pergunta, não é? E o mestre expressa, através da fé que ele tem, expressa a sua autoridade, expressa a sua fala. Na sua fala, é demonstrado que ele pode todas as coisas. Esse quero, ele é resoluto, não é? Ele é um quero absoluto. E resolve a questão naquele momento. E resolve a questão naquele instante, é imediato, não é? Então, através da fé, a fé da gente pode muitas vezes externar, fazer com que se externe o poder, a glória e a autoridade de Deus nesse sentido. Glória a Deus. E podemos observar, já baseado nesta referência que foi dita, e também no subtópico número 2 da nossa lição, de que a cura é uma declaração da sua misericórdia, da misericórdia de Deus. E nós podemos já ver isso também, além do texto que o escritor da lição coloca como referência, também nesse caso do leproso. Porque o Senhor usou de misericórdia para com ele, quando ele desce, rompe, quebra as barreiras, os protocolos, os paradigmas, e chega diante de Jesus adorando, automaticamente a Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima com paixão. Então, o que o Senhor diz, irmão Jonas, a respeito deste segundo subtópico, que fala da cura como uma declaração da misericórdia divina? A misericórdia é a ação divina, não é? Pelo que não merece, não é? É quando Deus sente. É bonito isso, não é? Um dia, estava ouvindo um dos meus professores de Aster Débora, o professor Saulo Soares, ele dizia que a misericórdia é carregar no seu coração a dor do outro. E tem muito isso na Bíblia, não é? E, desculpe interromper, mas nós vimos isso no decorrer do ministério de Jesus, ele automaticamente, em várias situações, se derramando, derramando o seu coração na miséria de outro. Isso é belíssimo. É muito bom, viu? E, Filipe, esses dois se envolver aqui. O ver de íntima com paixão. Perfeito. Isso faz Jesus tomar uma atitude. E é interessante que, não somente o rapaz que vai receber até um toque, não é? Tem algo interessante nesse texto. É dito que Jesus o toca. Isso. E diz que quer. Isso. É algo que ninguém tinha feito nos últimos anos. Mas a declaração aqui, de Marcos capítulo 10, 46 a 52, a história daqueles homens que estavam clamando por Jesus, não é? Mandou que o chamassem. São pessoas que estão carentes do cuidado de Deus, não é? O texto do Evangelho de Lucas vai chamá-lo de Bartimeu. Isso. Ele era conhecido na comunidade, não é? Aquele homem, ele tinha um pai que era conhecido. E ele clama por Jesus. E as pessoas dizem para que ele se cale, presbítero André. Cale-se, ele não vai lhe ouvir, mas ele ouve. E aí entra a questão, como o senhor apontou, a misericórdia, não é? Infelizmente, algumas pessoas acreditam que elas podem, ou, infelizmente, talhar a vontade divina, mas não podem. Jesus diz, o texto diz que Jesus para e manda o chamar, não é? E aí nós vemos a misericórdia de Deus em ação, quando Jesus pergunta para ele o que ele quer. Pouca gente ouviu isso, não é? Ele é interessante também, Paixão, que além dessa misericórdia de uma maneira geral, o mestre, ele está atento à necessidade específica do coração de cada um. A necessidade social, material, espiritual, enfim, em todos os aspectos. É diferente do que se diz hoje em dia, não é? De que Deus, ele ou cessou os seus milagres ou ele não está atento à nossa vivência. Ele não está atento, ele está vivendo lá no céu, independente, com o universo para cuidar. E a gente está aqui longe dele, né? Criou e deixou a gente órfãos aqui, né? Então, ele tem essa questão, ele tem essa questão de se preocupar com o detalhe da nossa vida, com o detalhe ali, o próprio mestre diz isso. Ele diz, ó, se os lírios dos vales se vestiram de uma maneira tal, que nem Salomão conseguiu se vestir dessa maneira, os pássaros têm o seu alimento, que dirá vós, né? Que valeis muito mais, muito mais do que um ceitinho. Então, o mestre, ele cuida, ele está atento, a misericórdia dele perpassa por estar atento nas necessidades mais básicas do ser humano, até as mais profundas, como é o caso dessa cura aqui efetuada. É interessante, irmão Jônatas e irmão André, enquanto irmão Jônatas falava a respeito da misericórdia de Jesus, baseado naqueles dois homens que estavam clamando, eu estava pensando aqui de que a misericórdia de Deus, ela contraria as expectativas humanas. É verdade. Porque enquanto eles clamavam, alguém estava dizendo, não, não incomode isso. E eram os que passavam, né? Justamente. Então, mesmo alguém achando que Jesus não iria dar atenção, ele automaticamente, e o seu coração se derrama àquela situação, ele vai e opera o milagre. Por quê? Entendemos que isso faz parte da soberania de Deus. E o nosso terceiro subtópico vai falar justamente isso, que a cura é uma declaração da sua soberania. Tudo o que ele quer, ele executa. Não é isso? Então, aproveitando também, eu queria me dirigir aos que estão conosco nesta oportunidade, participando do programa do nosso Simpósio de Doutrinas, que Deus, ele é o Deus que opera milagres. Ele é o Deus que ainda cura. É o Deus que ainda derrama sobre nós a sua misericórdia. Então, creia. Se você passa por alguma situação difícil, creia no Deus que é misericordioso. Então, eu queria pedir ao presbítero Jonathan Zeder que nos falasse sobre este terceiro subtópico, a cura como uma declaração da soberania de Deus. É interessante que o centurião que se aproxima, né? Nós estamos citando aqui Mateus 8, 7. se aproxima e diz assim, Senhor, eu estou com um servo em casa, enfermo. Você pode fazer alguma coisa por ele? Aí Jesus diz assim, eu vou lá lhe dar saúde, né? E aí, é interessante que ele tem uma fé, o presbítero Jonathan é tão absurdo, que ele diz assim, nem é necessário que o senhor vá. Basta que o senhor simplesmente diga uma palavra. Glória a Deus. Veja o tamanho do peso, que é uma palavra dada por Jesus, não é? Uma palavra dada por Jesus. Então, isso declara também o seu poder, a sua soberania. Isso quer dizer que ele está acima de tudo e de todos e até das expectativas que se fazem dele, não é? Algumas pessoas tocam, outras dizem vá, outras dizem eu vou, outras dizem ele vem. Mas o importante é que quando ele quer fazer, não há que me peça, não há limites. Ele também trabalha de várias formas. Glória a Deus por isso. E não há limites para esse mundo. O mais bonito, assim, que eu acho que eu poderia elencar aqui nesse subtópico é porque, pastor, tem gente que fala sem ter autoridade. Sim. Tem gente que ordena sem ter autoridade. Jesus tanto tem autoridade para ordenar, Ele tem autoridade para ordenar, na verdade é isso, Ele tem autoridade para ordenar. Ele pode ordenar, Ele pode dar a ordem. Porque dissemos desde o início, né? Exatamente. No início do programa aqui, nós falamos de que Ele mesmo, Isaías mesmo fala, né, de que Ele diz que Ele foi ungido. Ele foi ungido para isso. Receber esta autoridade. Exatamente. Então, Ele tem essa autoridade para ordenar e Ele vai lá e ordena. É como se a ordem dEle, que sai da boca dEle, atravessasse os tempos, as estações, os protocolos, a sociedade, de uma maneira geral, e saísse de lá onde Ele estava, fosse até o homem, até o servo. E detalhe, ninguém impede. E ninguém impede. Não, ninguém impede. Não existia, alguém pode dizer, a gente transmitindo aqui uma onda dessa assim, no ar, pode ser impedida por alguma coisa. A ordem de Cristo, ela não pode ser impedida por nada, por causa da autoridade que lhe foi dada e que foi instituída sobre a pessoa de Cristo. E a beleza desse primeiro ponto é saber que Deus quer. Isso, sim. Saber que Deus tem misericórdia para fazer, mas também que Ele tem poder para fazer. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Glória a Deus. É muito bom. E uma coisa que eu estava pensando aqui, enquanto nós estávamos conversando, analisando esta lição, é de que esta lição deste simpósio, eu acho que as outras todas elas foram lições impactantes. Amém. Mas essa aqui, mais do que nunca, porque chega num tempo muito apropriado para que ela seja aplicada. E eu creio que neste simpósio, mesmo nessa situação que estamos vivendo tão difícil, vai ser um simpósio onde Deus irá operar grandes milagres. Nós criamos a Deus. É uma lição própria para este momento. Não é? Sim, André. Pastor, perdão, interromper o senhor, mas não importam tempo, nem condições, nem protocolos. Quando Deus quer operar milagres, Ele opera milagres. Glória a Deus. Ele é poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é muito bom nós podermos discorrer, não é? Eu sei de que o tempo é muito pouco, mas enquanto nós estamos aqui falando, vai fluindo, não é? O Espírito Santo de Deus vai trabalhando. Mas o segundo tópico desta nossa lição, que tem por tema o título, A fé gera milagres. O primeiro subtópico diz, a fé como fruto da pregação. O segundo, a fé como fruto do ouvir sobre os milagres. E o terceiro, a fé gerada pelo testemunhar os milagres. E é interessante que a fé, ela é o elemento espiritual, vai dizer aqui o autor da nossa lição, que impulsiona o milagre. Mô, Jonathan, o que é que o senhor fala sobre a relação entre fé e milagres? A Bíblia vai dizer em Hebreus que sem fé é impossível agradar Deus. Então, aquele que se aproxima de Deus já tem que entender que Deus tem poder. É a premissa básica, né? Deus tem poder, Deus quer e é misericordioso para fazer milagres. O problema, pastor, é que muitas vezes a fé de algumas pessoas está, vamos dizer assim, paralisada. Nós estamos vivendo, como o senhor disse, um período difícil, onde a fé de muitos foram atacadas com os problemas, mas queremos, como o senhor disse, que Deus usará esse simpósio para reativar a fé de muitos e promover milagres. Então, a fé, ela é essencial, porque sem ela você não pode se aproximar de Deus, você não pode desejar que Deus faça aquilo, porque você já vai, como dizem os antigos, né? Com o pé, trazendo, será que ele vai fazer, será que ele pode fazer? A gente já viu no primeiro ponto que ele quer e que ele pode fazer. Então, a partir de agora, a gente vai entender que o elemento básico para que isso aconteça é a nossa fé. Me lembrei do caso daquele pai que tinha um menino endemoniado, que isso será tratado em outras lições, mas só para citar, ele procurou os discípulos de Jesus, não puderam expulsar o demônio, e aí, quando ele encontrou Jesus, ele estava com problema de fé, ele disse, me ajude na minha incredulidade. Ou seja, eu ouvi falar que o senhor pode fazer, mas eu ainda tomei em crédito, lá Jesus vai e resolve. E o senhor falando aí, eu creio que já vai abrangendo esse primeiro subtópico, porque diz aí a fé como fruto da pregação, como fruto de alguém mexendo no coração daqueles que ouvem. O que é que o senhor fala sobre essa questão de ouvir e gerar fé? Eu acredito que boa parte das pessoas que precisam de um milagre, precisam aprender a ouvir a voz de Deus. Às vezes, eu disse isso em uma aula essa semana, às vezes estamos procurando respostas nos lugares errados. Aonde não há possibilidade, não é? O seu problema, se for um problema de ordem espiritual que Deus possa resolver, você não vai encontrar a solução dele, embora sejam áreas importantes num psicólogo. Não vai encontrar. Há questões que só Jesus faz, como dizem os estudadores, os poetas aí. Só Jesus faz. Então, que você possa procurar a palavra de Deus. Se você está passando por esse canal e vendo a programação que está sendo transmitida aí, procure uma igreja para ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, não é? Romano, capítulo 10, verso 17, diz que de sorte, o apóstolo Paulo dizendo, né? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É verdade. Presbitero André, o segundo subtópico da nossa lição fala justamente sobre a fé como fruto do ouvir sobre os milagres. Então, nós temos aí pelo menos três exemplos. Eu queria que o senhor discorresse sobre esses eventos, esses milagres e essa fé que foi gerada no coração dessas pessoas para que fossem alcançadas pelo milagre de Jesus. Perfeito, pastor. É interessante que a gente pensa a partir da premissa que os milagres, principalmente os milagres de cura, de uma maneira geral, os milagres de uma maneira geral, eles são feitos, são realizados para que o nome de Deus seja glorificado. Muito bem. Primeiramente. Muito bem. A priori. Então, o nome de Cristo sendo glorificado, ele traz salvação, ele traz mais milagres, ele traz fé, ele gera diversas bênçãos de Deus para a vida da gente. E os exemplos que a gente poderia utilizar, partindo do princípio da lição, como, por exemplo, a lição cita muito bem a mulher hemorrágica, a mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue, que passa 12 anos ali naquela peleja, naquela luta, como já havíamos falado, assim como a pessoa que estava naquela situação de Marcos, capítulo número 1, o do leproso, ela também tem o seu convívio social afetado, suas relações afetivas. Ela tem a sua vida financeira destruída, porque é dito que... Gastou tudo. Gastou tudo. Gastou tudo. Com o médico. Ela tem a sua vida, ainda vou mais além, a sua vida psicológica destruída. Porque se ele diz que ela gastou tudo com os médicos e ela não alçou nada, são 12 anos de frustração. É o primeiro ano investindo nada, segundo ano investindo nada, 12 anos investindo nada. E talvez seja por isso que Jesus não deixa ela ir embora. Ela é curada, ela toca e é curada. Exato. E Jesus diz assim, quem me tocou? Porque ela poderia ter ido embora. Poderia ter ido embora, sim. Mas Jesus disse, não, peraí, a gente tem que tratar essa mulher. E ela termina... É bonito observar o texto, depois em casa você faça isso, né? O texto vai dizer que Jesus a chama de filha no final. Filha, a tua fé é de salvo, né? É uma restauração completa. Glória a Deus, por isso. É uma restauração completa. Não foi só uma restauração financeira e física, mas foi uma restauração completa. Glória a Deus. É o que nós estávamos conversando, é uma fé resiliente. Sim, sim. É uma fé resiliente, que permanece apesar das situações, das frustrações durante 12 anos. Outro exemplo seria a mulher cananeia, que aí é uma fé persistente, né? É uma fé persistente. Porque era uma mulher que, do ponto de vista da lei, ela não estaria incluída. Ou não naquele momento, né? Não só a questão da lei, mas mais uma questão do farisaísmo da época. Perfeito. Do legalismo. O legalismo, que dizia assim, você não pode operar. E tem pessoas que até ficam chocadas com esse texto, porque Jesus disse que não é lice tirar o pão dos filhos e dar o cachorrinho. E aí, infelizmente, faz uma exegese de forma equivocada. Mas a realidade é que essa mulher, ela tem uma fé persistente, porque Jesus disse assim, eu não posso atender você agora. Eu não posso. Basicamente era isso. E antes de ele dar essa resposta, ele fica em silêncio, não diz nada. Ainda tem esse detalhe. Tem o silêncio de Deus ainda, de Jesus ainda naquela época. E ela continua ali. Tem a fase, tem o processo, né? Isso, foram várias fases. É por isso que é uma fé persistente. Ela vai, ela continua, e a primeira resposta é não. Então, eu imagino, e aí me permita só imaginar, pastor Pré-Vitro Eder, irmãos que estão em casa, que talvez ela tenha sido até, talvez um pouco rechaçada pelos discípulos inicialmente, né? Os discípulos disseram, ela está vindo aqui, manda ela embora. É como se ele dissesse, a gente já tentou, já fez de tudo, só que essa mulher é muito persistente. E ela continua pedindo a cura da filha dela e tudo mais. Se torna um exemplo para nós, né? E mesmo vendo os horizontes fechados, Jesus calado, sem dizer nada, ouvimos uma resposta, quanto mais persistindo, porque ele não está alheio. Talvez seja o processo que ele quer para realizar o milagre final. E ele se importa, como a gente vive no tópico primeiro, ele se importa com cada aspecto da vida da gente, porque ele é misericordioso. Ele está esperando um momento de agir. No caso dela, só para eu não deixar passar isso aqui, no caso dela, ela recebe a sua cura, né? Que é a cura da filha, ela está pedindo por um terceiro, né? Ela pede misericórdia dela por conta da filha. Ela é uma intercessora, né? Ela é uma intercessora. E a beleza é que Jesus diz assim, Mulher, grande é a tua fé. É verdade. Seja feito para contigo como tu desejas. Isso é tremendo, né? Observe que o grau de fé dessa mulher é um grau absurdo, porque Jesus vai dizer para pouca gente isso, né? Seja feito como tu desejas. É muito detalhista, né? Como tu desejas, é como se Jesus estivesse dizendo, é exatamente aquilo que tu estás pensando em cada aspecto e em cada detalhe. Vai acontecer. Porque eu estou dizendo que vai acontecer, eu tenho autoridade, eu tenho poder. Baseado no que ela ouviu falar de Jesus. Perfeito, pastor. Isso gerou fé, disse, eu vou a ele, mesmo tendo impossibilidades ao meu redor, mas eu vou chegar porque... O ouvir o milagre produz muita coisa, pastor. Pode contar muito. E por fim, o cego de Jericó, que seria a última pontuação do texto, da lição. E o cego de Jericó é uma fé insistente. Porque Jesus passa por Jericó, né? E quando ele vai passando, a Bíblia diz que aquele homem, ele tenta interpelar Jesus através do seu clamor, né? Ele clama. E o texto diz, de maneira muito clara, que as pessoas mandam ele se calar, como já havíamos comentado aqui anteriormente. Ele se cala, ele não vai falar nada, mas ele continua. E a Bíblia diz que ele vai falar mais alto, insistir cada vez mais alto. Vai falar cada vez mais alto. Manda calar, ele aumenta o volume. Manda calar de novo, ele aumenta o volume até o máximo. E é bom a gente se dirigir a quem está em casa também com isso, né, pastor? Porque às vezes você está passando por esse tipo de situação, não é? Talvez você esteja sofrendo há muito tempo. Talvez você esteja sofrendo e não está, como o pastor Manassas disse, não está ouvindo a voz de Deus. Mas não permite que sua fé seja abalada. O processo é necessário para que você receba o que você precisa. Agora mantenha a sua fé. É claro. E fazendo salientar para o arbítor João, para o arbítor André, que sabemos que ouvir aquilo que Jesus faz produz fé, produz ânimo. Nós poderíamos. Hoje não é o fito do programa, não é? Mas poderíamos citar aqui. Eu sou fruto de milagres. Sim, sim. Deus opera o milagre. O Senhor, o Senhor. E sabemos. Mantemos a nossa fé de que Deus opera. Isso. Grandes coisas. E interessante é saber de que o terceiro, já estamos nos encaminhando para o final desse programa. Passou muito rápido, não é? Passou rápido. Muito rápido. Mas o terceiro tópico, para encerrar o nosso programa de hoje, fala sobre os efeitos das curas efetuadas por Jesus. O presbítero André estava falando, não é? Porque no primeiro subtópico vai falar da cura muda a vida pessoal. Isso. No segundo, a cura muda a vida da família. O terceiro, a cura muda a vida social. E o quarto, a cura muda a vida espiritual. O irmão André estava pontuando o segundo tópico e eu estava aqui já querendo ir para o terceiro. E podemos ver o exemplo que citamos já no início do programa, no primeiro tópico, sobre aquele homem que desceu, o monte, foi a gente, o leproso, que a Bíblia não diz o nome dele. Isso. E também daquela mulher que o senhor citou, de que o efeito do milagre de Jesus na vida desses servos de Deus, podemos dizer assim, eles alcançaram não só uma área da vida. Não é, Mojão? O que o senhor pode dizer sobre isso? A beleza do poder de Deus é que, o desejo de Deus é que com o milagre, primeiro a glória dele seja manifesta. Então aí já entendemos que o milagre não é para enaltecer ninguém. Infelizmente vivemos um período difícil, onde as pessoas até colocam placas, venham aqui receber esse milagre. Não é assim que funciona. O milagre é feito por Jesus para a glória de Deus. Todo milagre deve evidenciar Cristo como Senhor e Salvador. Exaltar o nome dele. Exaltar o nome dele. Jesus não veio para fazer milagre para exaltar o nome de Jônatas, por exemplo. Ele não veio para isso. Ele veio para exaltar o nome dele. Só que esse milagre, pastor, produz em que recebeu mudanças de forma absurda. Eu vou pontuar o primeiro, que a cura vai mudar a vida da pessoa. E o autor da lição vai apontar a sogra de Pedro, que é um milagre pouco contado. É Lucas capítulo 4, verso 38 e 39. Diz que Jesus estava passando na cidade de Pedro. E quando entrou na casa de Pedro, a sogra dele estava enferma. Jesus entrou, repreendeu a febre e ela se levantou para servir. Então, queremos já aplicar a palavra de Deus, já estamos terminando. Dizer a você que está enfermo, que está passando por problema. Sabe que Jesus pode lhe visitar enquanto você ouve o programa que estamos aqui falando. De Jesus, a fé está crescendo aí no seu coração para mudar você, levantar você. Talvez o seu problema seja de ordem espiritual para que você se levante novamente e vai servir. Porque aí isso acontece com ela. É verdade. E é interessante notar que é justamente isso que o senhor destacou para a árbitro de Jantos. Ela levanta para servir e ainda tem coisa para ela fazer. É verdade. Ainda tem coisa para você fazer. É isso. E levante e Cristo vai te curar. Amém. E ainda tem muito caminho para andar. Como estávamos dizendo aqui, quando o Senhor Jesus opera um milagre, ele vai fazendo em todos os aspectos da vida de alguém. Como citamos aqui, infelizmente o programa já está chegando ao fim. Mas na vida familiar, na vida pessoal, na vida social e na vida principalmente espiritual. Uma coisa interessante é saber que quando Jesus operou milagres em seu ministério terreno, ele nunca, e muitas vezes ele deixou claro, nunca desassociou a questão do interesse dele em primeiro curar a alma. Isso. Então espiritual, o Senhor sempre levou em conta. E depois da necessidade física ou talvez outro milagre de provisão, ele operou e aquelas vidas foram abençoadas. Glória a Deus. Queridos, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, na lição de número 4, nosso simpósio de doutrinas bíblicas. Mas eu quero agradecer em nome do nosso pastor, ao presbítero Jonas Zeder, meu irmão Jonas, por esta oportunidade. Também ao presbítero nosso irmão André Santos. Deus abençoe também pela contribuição. Agradecemos em nome do pastor. e queremos desejar de que este programa e também este simpósio seja uma bênção em sua vida, que você seja edificado e que a palavra de Deus surta efeito em seu coração. Creia, o nosso Deus é um Deus de milagres. Queridos, nós vamos orar agradecendo a Deus por este momento. Pai eterno e Pai querido, te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade que estivemos aqui, Senhor, neste momento, falando da Tua Palavra, e tudo o que nós tratamos aqui possa servir não somente para nós, para as vidas que estão nos acompanhando. Faz assim para a honra e a glória do Teu nome. Amém.